Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez que eu ia perguntar. Dessa vez aqui, mais um videozinho. Mais um episódio do nosso querido Steve Universe. Dessa vez, vindo aqui com o episódio 22, A Dama de Honra. E, galera, a gente está chegando para o final da temporada de Steve Universe. Mas, eu quero falar que ainda vai ter muito conteúdo de Steve Universe aqui no canal. A gente vai vir com o Steve Universe, o filme. E também vai vir com o Steve Universe, o assédio do futuro. E também, é claro, eu não quero parar de trazer conteúdo aqui no canal de Steve Universe. Eu já estou planejando aqui trazer alguns recs de algumas músicas. Tanto a versão em português, como a versão em inglês. Talvez a gente tenha reagido em algumas partes que a gente... Que, tipo assim... Que tem alguns detalhes escondidos que agora a gente sabe melhor, né? Então, ainda vai ter muito conteúdo bacana. E, galera, claro, eu quero agradecer a todo mundo que é membro aqui do canal. Agradecer as pessoas aqui que estão aqui embaixo. Rapazes, vocês são, ó... Vocês são meus anjos, rapazes. Muito obrigado pelo apoio enorme que são para a gente te ver de verdade. Agradecer também ao Xeléu e ao Sede Pato. Muito, muito obrigado, rapazes. Vocês são feras demais. E lembrando que, também, todo o conteúdo do Steve Universe é exclusivo primeiro para quem é membro. Fechou? Dependendo do seu tier, se é tudo antecipado. São dois episódios por dia, dependendo do seu tier também. Por exemplo, esse aqui eu vou estar gravando agora o episódio 22 e o 23 seguidinhos para quem é membro Lua. Também bacana, tem muita coisa bacana. E ajuda demais. Então, vou prolongar muito mais. Se pedir para deixar aquele likezão, comentar aí que vai ser de aqui embaixo. E pau no gato. Ah, vai ter casamento. Pô, casamento é muito da hora, rapazada. Adoro em casamento. Comida boa. Quem disse isso mesmo? Seria legal se tivesse chamas no convite? Ah, e uns golfinhos também. É, chamas e golfinhos! Acho que tem exatamente o que vocês querem na página 135. Quanto tempo você levou para juntar isso tudo? A minha vida inteira. Esse vai ser o melhor casamento de todos! Caralho, esse bom casamento vai ser foda, hein? Esse palito de dobra ajuda tanto. Quem diria que planejar um casamento seria tão legal? Eu diria! Você está convidado. Ah, bonitinho o carimbo, hein? Toma aqui, Peria. Estamos enchendo esses envelopes o dia inteiro. O trabalho da Peridote é botar o bagulho no papel. Como nós temos contando com esse? Se você está certinho, meu irmão, vai fazer o outro. Tá, tudo certinho, graças a Deus. São dez! Apenas dez. Tão lento, tá? Mano, sem maldade. Carimbo, pá, tchuto, tchuto. Vai chamar um padre, será? Olha o China vai fazer. Aí todos comemoram. É, todos que sobreviveram. O quê? Ah, é que... Tem tantas amigas que não vão poder vir. Todas as Crystal Gems que estão corrompidas... É foda. Nós podemos trazer as bolhas pra cá. Ah, não, não, não é seguro. Não podemos arriscar que se solte. Foda, é a Besmuto, hein? Ninguém fala mais da Besmuto aí. Eu vou lembrar da Besmuto, hein? Versão Brasileira. Belarte Rio. O Besmuto tá lá. A Besmuto não está corrompida. A Besmuto está só presa, mano. Porra, eu falei, cara! Eu falei, mano! Eu falei, Besmutoada! É o olho do futuro sempre brilhante. Eu voltei! Oi, Besmuto! Quanto tempo, não é? Rose? Quer dizer... Steven? Ah, tenho uma terceira opção agora. Por que você me soltou da dor? Eu acabei de tentar estilhaçar você. Lembra que você atacou a mamãe porque a estratégia de guerra dela não fazia sentido? Você estava certa. O que está acontecendo? A Rose fez isso? Ela prendeu todas as gems que discordavam dela? Não, 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 não é isso, não. Olho de tigre. Narimarzinha. Perilo. Serpentina e... Biggs! A Biggs era amada por todo mundo. Pô, não era pra ter tirado ela aí, né? Bismuto, você não entende! Vamos lá, Biggs, me ajuda a soltar as outras! Biggs! Bismuto! Desculpa, Bismuto. Essa não é a Biggs que você... Ela nem faz ideia, né, cara? Eu sei que tivemos diferenças, mas muita coisa mudou e eu só queria dizer... Bismuto! Ah! 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 Bismuto! Biggs! Ah! Ela só lutou uma guerra contra uma pessoa Que ela era a líder E a inimiga dela era a mesma pessoa Só isso Cara, a Rosie Tudo faz sentido agora Bem louco, né? Que gostoso Steven, entra aqui comigo A lava está ótima Eu iria, mas não resisto à lava Eu fiquei tão animada Quando mostrei o ponto de ruptura para a Rose Dá para imaginar Aí Rose, olha essa arma legal que eu fiz Eu vou estilhaçar você com ela Eu achava mesmo que todos os nossos problemas iriam desaparecer Se nós estilhaçássemos uma diamante Acho que ela acabou ouvindo meu conselho É, no final ela escondeu merda Mas... A arma que a Besmuto fez poderia ser muito útil no futuro Uma guerra contra a amarela, contra a azul Por falar comigo Uau Você levou tudo na boa Bem melhor do que a Garnet, na verdade Como assim? Ela se desfundiu por isso O quê? Não! Era o meu casal preferido Relaxa, elas já voltaram Mas não se fundiram ainda Na verdade, foi por isso que eu vim aqui embaixo Queria te convidar para o casamento da Garnet Casamento da Garnet? É É Seria ótimo se você fosse É Pode ser Eu não tenho programa, então acho que dá É Isso vai ser tão legal Cara, a pedra da Besmuta é muito linda, né? Tipo, esse quadrado colorido O que é um casamento? Eu ia falar aí Será que ela sabe o que é um casamento? Estamos preparando tudo para amanhã Vai ter cachorro quente sendo feito ali na frente E as cadeiras e altar já estão arrumados Eu devia descer para dar um oi Ah, Steven? Eu não quero estragar surpresa Que surpresa? Você Elas não sabem que eu vou? Pera, eu não posso ir Verdade, tem que ter um presente Tem lista de casamento Quer escolher alguma coisa daqui? O quê? Não É que O que eu vou falar para elas? Eu acho que surpresa não é uma ideia Acho que ela deveria chegar Tipo, para descer o casamento Mas tipo, não surpresa, tá ligado? Ou Isso está bis muito bonito Ah, ah Que tal? Casamento deve ter surpresas Sentiram bis muita saudade? Horrige O Steve, ele toma ótimas ideias Às vezes ele executa elas ruins, tá ligado? Eu queria propor um brinde Tirar a besmuto Muito foda Do jeito que ele está fazendo Eu não sei A gente sabe que vocês passaram por uma fase de quente e frio Após, olha Deixa eu só dar um disclaimer aqui, tá mano? Que eu acho que às vezes é importante pontuar isso Eu sei que até Até peço perdão, pausa Mas eu sei até que tem gente que tipo É, reclama muito Que nem assiste os Se é do canal aqui Só vem entrar um ou outro Para assistir os episódios Tipo assim, são mais Uau, né? Os episódios mais bombásticos Assim, né? Mas hoje, né? Na verdade, no domingo Saiu o episódio Da Uma Rosa Pálida, né? Que é o episódio onde tem A revelação da Rose E às vezes assim E é só nesses episódios Que tipo assim São mais bombados, né? Que vem gente assim Que vem reclamar Às vezes vem xingar Que eu estou Descendo algum comentário Durante quando estou assistindo o episódio Rapaziada Eu vou taxar alguns comentários De vez em quando Porque, pô Eu estou reagindo ao negócio Eu quero comentar Se fosse só para eu assistir Eu não estaria gravando Antes de assistir, né? Rapaziada Depende de conversar Para comentar do bagulho Tipo, fazer teoria juntos E tipo, pô Eu sempre respondo os comentários De ver o que vocês falam Então, tipo assim É um pouco do que Faz aqui isso aqui ser um react Faz ser um vídeo diferente, né? Às vezes você quer só assistir o desenho Tudo bem Você pode assistir aqui o desenho comigo Não tem problema Se você não quer ouvir falando Quer ver mais o desenho Não tem problema Mas, tipo assim, pô Aí vem até Pessoa ofendendo outras pessoas No comentário Por causa disso aí, tá ligado? Pô Rapaziada E rapaziada Não é porque eu estou falando Que eu não sou preso de atenção Eu, além de eu estar ouvindo Eu estou lendo Eu coloco legenda Justamente para poder ler, né? Para quando alguém Está assistindo comigo E às vezes eu estou falando Alguma coisa Ou tem que cortar o som De alguma parte do vídeo A pessoa poder ler Então, a legenda Me ajuda também a ler Então, tipo assim Eu estou ouvindo E estou lendo Eu não estou perdendo as coisas Pode ser que uma hora ou outra Eu perco alguma coisa assim Normal, natural Afinal, eu estou Gravando um vídeo, né? Eu não estou só sentado Assistindo Focado 100%, né? Mas não se preocupem com isso Rapaziada Espero que vocês entendam também Quando eu comentar um negócio Porque É meio que feito para isso, né rapaziada E eu sei que vocês gostam Bastante do meu comentário Eu sei que tem muita gente que curte Que gosta de estar aí conosco Então, só agradecer Todo mundo que gosta aqui do canal E deixar aquele likezão E lembrar também, claro Eu estou em cima de membros aqui do canal Serviço de participado E se algum pedaço do vídeo Fica sem som Lembrando que eu estou em cima de membros Está tudo completinho para você No filé, fechou? A pérola Ótima ideia Ótima ideia A má execução Nossa, que sustentação Dá para fazer a surpresa Vão ficar tão felizes em te ver Se elas quisessem me ver tanto assim Teriam me soltado elas mesmas Mas não soltaram É claro que não Pior é que eu gostaria Que nem abismo muito mesmo Tá ligado? Elas não vão ficar Do lado da Rose Não depois que Eu não estou falando da Rose Estou falando de você Mas eu não sou o líder A Garnet é a líder Teoricamente a Garnet é a líder mesmo Mas o Steven é uma peça, né? Que gira toda a engrenagem Era para estarmos lá juntos Por quê? Por que as Crystal Gems Ainda estão juntas? Depois de descobrir Que tudo era uma farsa Alguém faz elas Acreditarem no futuro E é você Acha de verdade Que vamos querer por aí Sendo que a última coisa Que eu fiz Foi tentar estilhaçar você Você contou tudo para elas E elas tomaram a decisão Elas me querem numa bolha E você é aqui fora Mas, Bejimoto Você disse que quer Que eu seja uma dama de honra Eu já sou Sou uma dama Feita da matéria Dia magnética Mais sólida e flexível Que existe Não sou tão bruta Quanto pensa Eu tenho o mínimo De amor próprio Para aceitar Que elas não me querem Mas a equipe delas É que rapaz Se você não foi convidada Você não vai É Você não tem que querer Ir para o lugar Que você não foi convidada Mas tudo está diferente De qualquer forma Ela tem razão No fundo do coração Exato, exato, exato Falou como um líder Não Falei como um amigo Ó Oi, pessoal Vocês sentiram Bismuita saudade? Bismuita saudade Ah! Eu ganhei! Aliás, e menos importante Quem é você? Eu convidei a Bismuuto Não tem problema, né? Parece que a Bismuja está com uma Tipo, uma saia de... Bismuuto Avental, né? A presença dela Ah! Que bonitinho Não terminou em paz Então Alguém vai me apresentar Para ela? Dá um espaço para elas Ah! Ruby Safira Eu soube que a ideia É trazer presentes Para essas coisas Ó Fez das anel Elas não são armas Mas o Steven achou Que podiam vir a calhar Não é? Vai na mão Muito legal Finalmente, esse episódio Muito legal, rapaziada Esse episódio foi massa, tá? Gostei bastante, mano Um bom episódio ainda É... Eu não sei o que vai ser O plot final da temporada, né? Agora que a gente já teve Algumas revelações grandes Importantes, né? É... Eu não sei o que vai levar Ao final da temporada Espero que tenha alguma coisa Um gancho forte No final da temporada, né? Ainda mais se tem um filme Espero que tenha algum gancho Forte para o filme, tá? Espero que eu termine a temporada Assim Eu preciso ver o filme, tá? É... Mas agradeço Não deixe o coração conosco Pede aí para deixar aquele likezinho Deixar se inscrever aqui embaixo O canal Ativar se é muito importante Lembrar também Que você pode acionar o meu canal Isso ajuda muito o canal E isso Fazer muito melhor de coração E valeu Falou E valeu